Ok, obrigado. Nada. Qual que é a importância da celebração desse centenário do Pedro Pomar aqui na Câmara Municipal de São Paulo? Olha, primeiro o resgate da memória democrática do Brasil. Eu creio que um homem como Pedro Pomar merece ter sua trajetória, sua história reconhecida, conhecida por todo o país. Um homem que lutou a vida inteira, desde muito jovem, na sua terra natal, no Pará. Um homem que enfrentou algumas ditaduras no Brasil, sempre com altivez, firmeza, combatividade. E creio que os mais jovens merecem conhecer essa história, que é uma história bonita e serve de exemplo. Não dá para pensar na luta democrática brasileira sem rememorar Pedro Pomar. Por isso que, pela trajetória que ele teve, eu creio que nós, de maneira singela, com essa homenagem, queremos abrir a comemoração do seu centenário. Porque essa deve ser a primeira de muitas homenagens que ele receberá. O que você traz para a sua trajetória política do legado do Pedro Pomar? Primeiro, a história dele é marcada por combatividade. É um homem que nunca deixou de lutar. Um homem que sempre se dedicou às causas do povo brasileiro, às causas do povo trabalhador. Então, essa persistência na luta, essa convicção, é o que eu creio deve iluminar o caminho de todos os comunistas, de outras gerações, das novas gerações e de todos aqueles que acreditam no sonho do socialismo, que era o sonho que ele acalentou por toda a sua vida. Foi o ideal que o motivou toda a sua vida. Por isso que a firmeza, a combatividade, a perseverança é um exemplo importante. E, segundo, é um homem de ideias. Um homem de ação, mas um homem também de ideias. A notícia que eu tenho de quem conviveu com ele é que ele era um erudito, um homem que conhecia, um homem de vasta cultura, e queria que também isso é importante para quem quer fazer o Brasil um país melhor. Ah, sim, a biografia do Bertolino, né? Espero conhecer. O Bertolino é um profissional muito meticuloso, muito cuidadoso, e fez um trabalho sem altura do Pedro Pomar. Obrigado.